Ela Tem Serenidade E nem adianta eu me fazer de forte entrar em guerra só pra não me entregar Nem ter a postura, vestir minha matura Se com um toque ela vai quebrar Ela faz qualquer filme de romance parecer comum Outros amores serem são mais um Ela faz o final feliz, uma cena de drama Ela faz qualquer filme de romance parecer comum Outros amores serem são mais um Ela faz o final feliz, uma cena de drama Ela é tudo isso E o pior é que ela sabe disso Ela é tudo isso E o pior é que ela sabe disso E nem adianta eu me fazer de forte entrar em guerra só pra não me entregar Nem ter a postura, vestir minha matura Se com um toque ela vai quebrar Ela faz qualquer filme de romance parecer comum Outros amores serem são mais um Ela traz o final feliz, uma cena de drama Ela é tudo isso E o pior é que ela sabe disso E ela é tudo isso E o pior é que ela sabe disso Fim criação Fim criação Aplausos